Vamos lá. Eu tomarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia declaro o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo, Zorobabel, filho de Sealtiel, declaro o Senhor e farei de você um anel de selar. Porque eu tenho escolhido, declaro o Senhor. Bom, aqui tinha vindo a segunda vez, a primeira. Então ele fala assim, ó. Então, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Então ali ele usou a geu, aqui ele usa as acarias. Não por força, nem por violência. Porque a geu e as acarias foram peças muito importantes nessa fase de reconstrução. Então, você lembra do exílio babilônico, 70 anos de cativeiro. Aí agora entra Ciro, conquista Babilônia, o Império Medo e Persa. E aí o Daniel, ao examinar as Escrituras, percebe que o cativeiro já tinha, o tempo do cativeiro determinado por Deus e anunciado por Jeremias já tinha encerrado. E então ele ora, faz aquela oração de arrependimento profundo e ele apresenta para Ciro o que Deus falou sobre ele muitos anos antes. Ele fica impactado e ele se torna esse instrumento de Deus para livrar aquela nação, para restaurar aquela nação, para dar liberdade a ela, para dar recursos para a reconstrução do templo. E era um período de reconstrução. E o Senhor levanta a Zorobabel, que é um descendente da casa de Davi. E esse homem se torna um encorajador do povo, porque nós vamos ver duas situações nas Escrituras. Primeiro, a luta dos profetas para convencer o povo do juízo. Depois, a luta para convencer da restauração. Nós vamos ver duas situações muito difíceis das pessoas aceitarem. Muitas vezes Deus está anunciando, a palavra está vindo, ó, muda porque senão suas circunstâncias vão mudar. Muda porque senão suas circunstâncias vão mudar. Muda porque senão suas circunstâncias vão mudar. E tem gente que não dá ouvidos. Não adianta. Ó, antes da queda vem o orgulho. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus dá graça para a gente humilde. Ó, aproveita o tempo das vacas gordas para você plantar, para você se alinhar com Deus, para você se avivar mesmo. Ó, se alinha. Às vezes a palavra está vindo e está vindo. Se alinha. Não é falta de aviso. Mas as pessoas não acreditam. Aí, quando acontece, elas levam um choque. Mas, meu Deus, então, mas ele vinha anunciando por muito tempo. Aí tem um outro momento. Levar o povo a acreditar, porque o povo perde a esperança de tal forma, que não consegue mais acreditar na restauração. Mas é interessante que quando já é... Judá está... Jerusalém está cercada e tal, Deus está mandando Jeremias comprar um terreno. Ezequiel, quando o templo foi destruído, já tinha Deus dando a planta da reconstrução do novo templo. Ou seja, muitas vezes o castigo, o lidar, a dor, ela é a única forma, infelizmente, de algumas pessoas entenderem que Deus está falando sério. Elas não entendem de outra maneira. Gente, eu... Eu tive que ver meu filho à beira da morte para eu entender que eu não tinha saída. Eu, para parar e ouvir mesmo a Deus e aceitar o chamado dele para a minha vida, isso teve que acontecer dentro de um hospital. Eu disse sim para Deus dentro de um hospital com meu filho sentenciado a viver sem o braço direito. Porque você vai vivendo. Deus está te anunciando, Deus está falando com você. Mas você está cheio de sentimentos, você não quer. Ah, então, mas eu acho. Ah, então, mas eu não quero. Ah, mas Deus vai me entender. Mas não é bem assim. E Deus está mandando a palavra. Ele está dizendo, olha, não adianta você fugir. Eu vou fazer você parar para você me ouvir. Agora você pode me ouvir? Naquele hospital eu não tinha para onde ir. Então, eu tinha todo o tempo do mundo para orar, para ouvir a Deus. Para ouvir a Deus. Então, às vezes, assim, a gente fala assim, eu não tenho tempo. Deus vem e fala assim, vou te arrumar a tempo. Agora você tem tempo. Agora você tem tempo para me ouvir, para falar comigo, para buscar saber o que eu penso, o que eu quero para você. Então, aí agora Deus levanta Zorobabel e ele foi um encorajador daquele povo para levar o povo a acreditar na restauração. Era um tempo de restauração, de reconstrução e o povo precisava acreditar que era possível. Sim, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. e foi preciso destruir o templo. Foi preciso destruir Jerusalém. Foi preciso levar o povo cativo para que o povo sofresse um choque e então se voltasse para Deus. E você vê que o povo estava tão desacreditado que já tinha passado 70 anos e o povo estava inerte. aí o Daniel muito aplicado, ele meditando nas escrituras, ele vê, não, mas acabou. É hora da reconstrução, é hora de voltar para casa, é hora das coisas mudarem. Findou o tempo determinado por Deus de cativeiro. Então, agora Zorobabel está à frente disso. E ele é um encorajador, ele foi o homem, o agente de Deus para liderar esse movimento de reconstrução. E é lindo, e o senhor vem e fala assim, olha, a segunda vez que falou com ele, eu vou fazer de você um anel de selar. Agora, você imagina você ser o anel de selar de Deus, ser o carimbo, a assinatura de Deus. Deus confirma as suas palavras, Deus confirma seus passos, o que você faz dá certo, porque você é o carimbo de Deus, você é a assinatura de Deus. Quem é que eu vi isso? Pois é, em Jesus, nós recebemos essa procuração para no nome dele realizarmos coisas grandes e vencermos. E ele recebeu essa palavra, você vai ser o meu anel de selar, você vai ser meu carimbo, você vai ser minha assinatura. O que você fizer vai dar certo, o que você fizer vai prosperar. Eu vou confirmar suas palavras, eu vou confirmar seus passos, você vai ser meu anel de selar. todo mundo quer isso. Mas ele era o governador, ele acreditou. E o Senhor veio aqui, agora, então esse é o oráculo sobre Zorobabel, e Zacarias entrega para ele, ó, esta palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é um tapa na cara da gente, porque nós temos essa tendência de facilmente entrar na carne, de querer fazer, querer fazer as coisas rapidamente, não queremos esperar, queremos manipular coisas, é o que eu venho falando ainda, principalmente com a parte interna, sobre as três fortalezas de Canaã, a fortaleza de Jericó, que é a da intimidação, a fortaleza de Ai, que significa um monte de entulhos, que são aqueles pecados que a pessoa está caindo nele, por isso que ela está sofrendo derrotas, e de Gibeon, que é a fortaleza da manipulação, do engano, da falsidade, são fortalezas, são crenças, são métodos, e como você pensa, é como você age, é um método de vida, é uma conduta, é um padrão, é como você pensa, consequentemente você age, então você olha para algo, você se intimida, e você nunca vence, nunca ultrapassa, você está sempre cobiçando algo, e caindo em algo, que está te levando a derrotas, e você só vê um meio, de conseguir as coisas, a base da manipulação, da falsidade, dos joguinhos, fala uma coisa, mas o coração está dizendo outra, e nunca deu certo, e o Senhor está mostrando, você precisa descobrir, quais são as suas fortalezas, porque você não vai conquistar, sua terra prometida, se você não demolir, essas fortalezas, se você não romper Jericó, o que te intimida, você não vai avançar, para a terra, se você não vencer, não tirar o anátema, a maldição, o pecado, se você continuar, cobiçando as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros, vai continuar perdendo, para coisas ínfimas, pequenas coisas, que poderiam dar certo, estão dando erradas, se você continuar usando, os mesmos métodos, da falsidade, da manipulação, você manipula as situações, por conta, das suas inseguranças, porque Gibeon estava o que? O Gibeonista estava com medo de morrer, estava com medo de perder, então eles inventaram, toda aquela história, que você já leu o livro de Josué, você sabe, que eles criaram, toda uma encenação, para convencer Josué, e Josué caiu, porque Josué, a Bíblia diz, que ele não consultou o Senhor, então quando a gente, não consulta o Senhor, tem os Gibeonitas, mas tem também os Josué, que não consulta Deus, e são levados por Gibeon, são manipulados, e acabam fazendo alianças, com quem não deveriam fazer, porque não tem discernimento, se você não tiver discernimento, você vai se aliançar, com quem você não deve, você vai fazer coisas, tomar decisões, que vão roubar a sua vida, roubar seu destino, ou vão ser problemas, constantes na sua vida, e assim, eu penso, que o próprio Josué, deve ter, analisado muito, sobre isso, porque como que ele caiu naquilo, né, como, a gente não vê, em Josué, algum sinal, de manipulação, e tal, mas, eu acredito, que ele deve ter, analisado muito aquilo, puxa vida, né, como que eu caí, numa dessas, mas a verdade, é que, tem muitos caindo, nos, nos enganos, de Gibeon, na manipulação, de Gibeon, mas, tem muita gente, que acha, que não é Gibeon, mas é Gibeon, porque, quando ele vai agir, o padrão, é sempre o mesmo, ele quer controlar, os outros, por conta da insegurança dele, e para isso, ele vai manipular, ele, ele vai buscar um meio, para controlar aquela pessoa, e se você lida, dessa maneira, você já perdeu, ainda mais, nessa fase, que Deus está combatendo, muito rapidamente, e eu vejo, não só rapidez, mas também, uma certa agressividade, eu vejo assim, uma, em alguns casos, principalmente, esses, que já receberam muito, quando Deus corta, ele corta mesmo, mas, o problema, é que, às vezes, a pessoa, ela vai até as últimas, consequências, e ela não acredita, que as circunstâncias dela, vão mudar, ela não consegue ver, não, 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 está tudo, sob controle, eu vou controlar, isso aqui, e é de uma vez, algo acontece, que não há o que fazer, e sabe o que é impressionante, aí eu volto, para a fortaleza de Ai, são aqueles, que já foram avisados, e talvez, até já viveram, situações, que ninguém, pôde salvá-los, e aí, eles começam, a provocar, uma nova situação, porque eles não acreditam, que algo vai acontecer, e vai tirá-los, daquele lugar, e de repente, algo acontece, que não tem saída, aquela pessoa, tem que ser removida, porque ela cai, num erro, porque ela cobiça, o que ela não pode cobiçar, ela toca, onde ela não pode tocar, e você vê que, normalmente, a fortaleza de Ai, ela vem depois, de um auge, a pessoa está no auge, vem a queda, porque exatamente, nesse auge, é que ela se distrai, e de repente, ela acha, que ela pode tudo, e você não pode tudo, você pode tudo, em Deus, mas não adianta, você sair, e achar, que você pode fazer, as coisas, do seu modo, e aquilo vai ficar, por isso mesmo, não vai, vai mudar, as circunstâncias mudam, então, eles vieram, de uma vitória, incrível, e aí, eles tem uma queda, absurda, desesperadora, né, porque, a Bíblia fala que, o coração do povo, derreteu, a gente não dá nem para saber, o que significa, mas derreteu, não tinha mais coração, quer dizer, aquele povo perdeu, a esperança, completamente, Josué, só ficou prostrado, com a cabeça coberta, e não conseguia se mover, ele não sabia, quer dizer, perdeu o rumo, para onde eu vou, o que é que eu vou fazer, e agora, e aí, já começou a falar bobagens, então, a gente precisa parar, enquanto nós temos tempo, e ouvir o que o Espírito diz, o que é que o Espírito está anunciando, o que é que ele está falando comigo, o que é que os sinais, o que é que tudo está levando, está me levando para onde, está mostrando o que, está me direcionando para onde, o que é que o que está ao meu redor, talvez, está me ensinando, deveria pelo menos ser didático, estar me ensinando, tem acontecimentos, que eles são pedagógicos, se você quiser aprender, você vai aprender, é como Deus dizendo assim, cara, você está vendo, é do dia para a noite, hoje o cara está aqui, amanhã ele não está mais, porque ele tocou no anátema, ele não podia ter feito aquilo, você não está aprendendo não, você não está vendo, que Deus está sendo rápido, para agir, você vai mesmo, ir nessa linha, você vai mesmo, manter, a fortaleza de Gibeon, as manipulações, você vai mesmo, se arriscar, e ultrapassar, essa linha perigosa, aí então, esta é a palavra do Senhor, para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, você não vai vencer, você não vai ser espiritual, você não vai conseguir resultados, você não vai, há lugar nenhum, para falar a verdade, se você não entender, que é pelo Espírito, o que é pelo Espírito? É pelas vias de Deus, pelo caminho da verdade, é respeitando as leis, os princípios, é estando atento aos fundamentos, é não entrando na carne, é pelo Espírito, não é na força do braço, não é no oba-oba, não é na emoção, não é no movimento, não é, não, você não vai conseguir, você sabe que às vezes, eu fico até, me dá uma certa aflição, sabe, às vezes eu estou vendo, coisas acontecerem, eu tenho gente perto, que eu percebo, aquela imaturidade, para reconhecer, a profundidade, para ter o discernimento, do que é você, ter um chamado, você ser conduzido, por Deus, e aí quando eu vejo, que às vezes a pessoa, não tem aquele discernimento, ela está cega, ela não está, entendendo, que não é com estalar de dedos, não é aquele negócio, chegando lá, e eu vejo o que eu faço, e vai dar certo, não vai dar, não vai dar tudo certo, vai dar tudo, não vai dar tudo certo, se você não tiver, alinhado com Deus, aí eu faço, depois eu vejo, o que que eu, como é que a gente arruma isso aí, e tal, não, 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 ou você, começa baseado, em princípios, com discernimento, na dependência de Deus, fundamentado no Senhor, ou você já começou mal, então não é por força, ou por violência, eu boto a minha força, eu obrigo, eu vou obrigar um negócio, não, você não esquece, se Deus botar o pé, e dizer daqui, você não passa, você passa vergonha, você quebra a cara, e aí você fica sem saída, porque pior do que você, ficar num lugar, que você não gosta, e você ir para um lugar, que você quer, e sofrer o maior fracasso, da sua vida, e além de você voltar, para um lugar, que você, não queria ter que voltar, é voltar por cauda, voltar por baixo, quem você pensa, que é uma montanha majestória, então veio essa palavra para ele, Zorobabel, não é por força, nem por violência, esquece, você vai vencer isso, pelo Espírito, essa reconstrução, vai ser feita pelo Espírito, é Deus quem vai operar isso, com você alinhar, você vai ser um instrumento dele, mas, você tem que seguir, os comandos dele, quem você pensa, que é uma montanha majestória, então vem e fala, para os desafios agora, diante de Zorobabel, você se tornará, uma planície, então olha só, ele não é o anel de selar, o carimbo de Deus, Deus refazer dele, então agora, vem a palavra, para os desafios, quem você pensa, que é desafio gigante, montanha gigantesca, montanha majestosa, diante de Zorobabel, então é a palavra do Senhor, para o desafio, quem você pensa, que é diante do meu servo, gente, isso é muita coisa, a gente tem que dar condições, para Deus falar assim, com os nossos desafios, ô Golias, quem você pensa, que é diante do meu servo, Davi, ô câncer, quem você pensa, que é diante da minha serva, do meu servo, ô problema tal, quem você pensa, que é diante, do meu servo, você se tornará, uma planície, quer dizer, uma situação, que é uma montanha majestosa, não tem como, atravessar, e o Senhor está dizendo, não, 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 você não é nada, perto do meu servo, Zorobabel, você vai se tornar, uma planície, ele colocará, a pedra principal, os gritos de Deus, abençoe, Deus abençoe, quer dizer, ele vai dar início, a essa reconstrução, ele vai atingi-la, com a fé, vai ser pela fé, aos gritos, de Deus abençoe, vai ser me honrando, não é pelo Espírito, é me honrando, vai ser pela fé, e ele vai lançar, a pedra principal, aos gritos de Deus, abençoe, quer dizer, é pela fé, eu vou com a benção de Deus, e Deus vai me honrar, mas não Deus vai me honrar, sem eu estar honrando a Deus, porque honrarei quem me honra, eu estou alinhada com Deus, não falo que estou, aí estou fazendo tudo certo, não, ninguém está fazendo tudo certo, nós estamos, nós temos que saber, é se nós estamos ouvindo a Deus, e aplicando tudo, que Ele está nos ensinando, todos os dias, se o que Ele já falou outras vezes, nós já aplicamos, nós já mudamos, as mãos do Zorobabel, colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão, então Ele vai colocar a mão, nesses fundamentos, na reconstrução de tudo isso aqui, e Ele vai terminar, Ele vai terminar, e muitas vezes, esses fundamentos, aqui fala de algo literal, mas obviamente, que nós entendemos muito isso aqui, de forma espiritual, muitas vezes, o que está impedindo, o povo de Deus, de realizar coisas grandes, é a falta de fundamento, eu tenho que ter a capacidade, de colocar primeiro as mãos, nos fundamentos, mas você já viu gente, que ele está interessado, é no acabamento, ele está andando, e o acabamento, e o senhor falou, não, não, não é hora de você pensar, no papel de parede, nos quadros, que você vai colocar, nos tapetes, que você vai comprar, você tem que olhar para o fundamento, você está preocupado, está fora, está desalinhado, está vendo o que é que é falta de alinhamento, tem hora que o que Deus está falando para mim, e para você, coloca as mãos nos fundamentos, Cléo, é fundamento, o problema está no fundamento, você precisa colocar a mão nos fundamentos, e se você colocar as mãos nos fundamentos, se você se preocupar com os fundamentos, o que está no Salmo 11, se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? então, espera aí, eu estou me preocupando com os fundamentos, porque se eu coloco as mãos nos fundamentos, eu vou terminar essa obra, mas se eu não começo pelos fundamentos, eu não vou concluir essa obra, porque primeiro eu tenho que fazer o fundamento, e se eu fizer o fundamento, eu não preciso se preocupar com o resto, eu vou concluir essa obra, você entendeu o que Deus falou com você? se você colocar a mão nos fundamentos, você não precisa ter medo do resto, você vai completar a obra, se você arrumar a parte do alicerce, os fundamentos, o resto você vai concluir, aí você não precisa temer, Deus vai te mandar todo o suprimento que você precisa, então, qual é o problema? falta de colocar as mãos nos fundamentos, as mãos do Oro Babel, colocaram os fundamentos desse templo, então ele primeiro colocou os fundamentos do templo, diga, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu preciso colocar os fundamentos desse templo, quais são os fundamentos? quais são os dois primeiros grandes mandamentos? ame a Deus de todo o seu coração, mente, alma e forças, e ao teu próximo como a ti mesmo, o que o senhor escreveu na pedra que não pode ser mudado? os dez mandamentos, então se você não entender o que tem a ver com Deus, o que tem a ver com o próximo, você está passando por cima de fundamentos, então se você não honra a Deus e o que Deus está falando, o que Deus está mandando você fazer? se você não honra a família, se você não dá crédito aquilo que é fundamental para Deus, que Deus diz assim, se você ultrapassar essa linha, você não vai conseguir, você vai perder para a paz, você vai perder para coisas assim, tão insignificantes, qualquer um poderia vencer, você vai perder, porque não tem fundamento, então se eu não obedeço, eu persigo a bênção, mas onde está escrito que é para você perseguir a bênção? me mostra na Bíblia, não é para perseguir a obediência? e as bênçãos te acompanham? você persegue a obediência, porque a obediência resolve tudo, você resolve qualquer problema, não existe um problema que você não resolva com a obediência, todos os problemas são resolvidos com a obediência, mas o problema na verdade é que o coração do problema é o problema do coração, o problema está aqui no meu coração, o orgulho, a falta de discernimento, a falta de humildade, de submissão para acatar o que Deus está me mandando fazer, quando eu ponho a mão onde eu não devo, eu ultrapasso uma linha que eu não devo ultrapassar, então as mãos do Urobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão, quando você coloca as mãos nos fundamentos, você se preocupa se você começar pelos fundamentos, você vai terminar tudo o que você começar com glória, não foi isso que o Senhor falou também para o Zorobabel em Ageu 2, que a glória da segunda casa era maior do que a da primeira, então assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês, é assim que as pessoas vão ver que Deus está presente naquilo, que Deus enviou aquela pessoa, porque Deus é com ela, mas ela foi pelos meios certos, pelos meios de Deus, ela começou ela atuou, ela colocou as mãos onde ela deveria colocar, ela focou a coisa certa, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ouvirem a pedra principal nas mãos Zorubabel. Então ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então, olha, olha só que coisa, é, tem gente que despreza os pequenos começos, aliás, eu posso pregar sobre isso dias sem parar, pessoas que desprezam os pequenos começos, sabe, as que ignoram os pequenos sinais, que passam por cima, que não querem fazer coisas, tratam como coisas menores, não valorizam muitas vezes aquilo que Deus está ali colocando, quer ver exatamente o que vai sair da pessoa. Às vezes, Deus, eu já vi Deus me mandar fazer e falar coisas exatamente para ver o que ia sair de algumas pessoas. E às vezes é ali, naquele momento, que deu o som do coração e aquele é o teste da pessoa, sai exatamente o que está lá dentro. Tem gente que não entendeu, inclusive no próprio conceito de ministério, eu vejo que tem gente que não entendeu nada sobre ministério, o que é servir, o que é servir. Quando você está para servir, você serve em qualquer lugar e onde Deus te colocar e quem Ele colocar diante de você. Você vai servir. Porque você está lá para servir. Você vai e você já leu na Bíblia. Que depois as pessoas vão olhar para aquilo e vão até se valer, vão ter até alegria e olhar, nossa, olha, o sujeito começou pequeno mesmo, olha onde ele foi parar. Ou seja, o nosso testemunho de começar uma coisa pequena e dar crescimento traz alegria para outras pessoas mais tarde. E esperança, porque a pessoa olha para aquilo e ele pensa assim, poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Quando você dá o testemunho e fala assim, então, eu comecei ungindo e eu não tinha nada, eu dei aquele passo e sabe, eu comecei meu negócio no fundo de casa, então eu comecei assim e tal. Quando você conta, você enche outra pessoa de alegria que olha e pensa assim, então tem esperança para mim? Então, o Zorobabel, por estar dando início a algo tão desafiador e pequeno aos olhos de tanta gente, ia ser um testemunho que ia motivar muita gente mais tarde. E essas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra, que fala dos sete espíritos. que é sabedoria, temor do Senhor, conselho, conhecimento, inteligência, discernimento, temor, que estavam ali presentes, que em função disso, Deus ia poder fazer aquela obra tão grande. Porque era pelo Espírito e ele tinha que entender que pelo Espírito Deus poderia fazê-lo num anel de selar e os problemas gigantescos iam desaparecer e ele ia ser um testemunho para outras gerações. E ao começar pelos fundamentos daquele tempo, ele ia terminar aquela obra com glória, com louvor e ela seria maior do que a glória seria maior do que a da primeira. Você entende a palavra? Então vamos falar com Deus. Meu Deus, Espírito Santo, a sua palavra está dizendo tudo para nós. Não há mais nada a ser dito aqui. Não nesse momento. Então eu oro por esse discernimento. Eu oro para que cada um esteja discernindo o que o Senhor está falando pessoalmente com cada pessoa. Esse é o meu desejo, a minha oração, é a minha súplica interna que provém do cerne da minha alma. Porque quando uma pessoa entende o que o Senhor está falando com ela, ela discerne o que o Senhor está falando com ela e ela aplica a vida dela, é quando o Senhor pode operar, o Senhor pode cumprir, o Senhor pode fazer, o Senhor pode se manifestar, é quando a resposta chega. A verdade é quando algo não está chegando, não está se definindo, resolvendo, nós precisamos imediatamente parar e discernir se nós estamos indo pelo Espírito ou na força do braço, pela carne. se nós estamos começando pelos fundamentos ou estamos preocupados com outras coisas, é como alguém que está à frente ou vai iniciar um ministério, antes dele tocar um coração, o coração dele tem que ser tocado, antes dele levar mudança para alguém, ele tem que mudar. Antes dele fazer qualquer coisa, ele precisa ver se os alicerces estão bem fundamentados. Antes dele anunciar a palavra, a palavra tem que ser anunciada a ele. Antes dele tentar levar alguém a construir alguma coisa, ele é que tem que construir. Ele não tem como ir em busca de mais alguém e colocar debaixo de uma cabana, de um barraco, de uma tenda, quando o senhor está falando de fundamento, o senhor não está falando de tenda, o senhor está falando de fundamento, de uma construção firme, que não é temporária. Fundamentos fala de coisas imutáveis, de coisas que precisam ser feitas, que não vão mudar. Não importa o ano, o século, o milênio, vai continuar valendo. e aquilo que eu construo no alicerce certo, eu termino, significa que eu vou conseguir chegar até o fim daquilo, com resultados gloriosos. e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, mas eu preciso colocar as mãos nos fundamentos primeiro. Eu preciso analisar e perceber se os fundamentos da minha vida, da minha casa, da minha família, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao senhor, ele estava dizendo, eu me preocupo com os fundamentos da minha casa, e eu tenho controle da minha casa, ele falou por toda a casa dele, ele se mostrou uma liderança forte, deixando claro que a casa dele o seguia as direções e decisões que ele estava tomando, a família estava alinhada e de acordo, todos falavam a mesma língua, ó Deus, muito obrigada por entender mensagens assim, e a minha oração é para que o teu povo, porque eu percebo o senhor puxando o teu povo para um nível mais alto, é o senhor falando aqui sobre uma mudança radical que acontece dentro e reflete fora, antes de uma mudança física, geográfica, é preciso uma mudança interna, qualquer mudança para acontecer fora, primeiro ela tem que acontecer dentro, se eu quero viver uma mudança nas minhas finanças, uma mudança na minha vida profissional, uma mudança no meu estado sentimental, eu preciso sofrer uma mudança interna, se eu quero um resultado que eu ainda não obtive, eu preciso de uma mudança interna, eu oro o Espírito Santo, para que hoje a tua igreja entenda coisas que talvez nunca tinha entendido, não porque talvez não recebeu, mas porque não deu atenção, não se atentou a sua palavra, mas eu oro para que o senhor venha nessa manhã de domingo chuvosa, em que aqui tem um povo que realmente decidiu vencer o desafio da chuva, do friozinho, e vir para tua casa te cultuar, ainda há um remanescente que se importa acima de tudo com o senhor, e eu honro essas pessoas, pessoas maravilhosas que mostram que querem o senhor, mais do que tudo, numa geração onde os homens se tornaram amantes de si mesmos, e já não se importam tanto com o senhor, como consigo mesmos, amam mais suas próprias vidas do que o senhor, eu oro para que hoje essa palavra tenha mudado a visão o conceito dessa pessoa o entendimento dela que ela tenha discernido e obtido respostas para a vida dela porque às vezes eu vejo a pessoa dizendo eu quero dar esse passo de fé ou aquele passo de fé e eu creio que o senhor está dizendo sim você pode dar passos de fé após você dar o maior passo de fé que é na construção dos fundamentos porque após você construir fundamentos firmes o que você fizer eu vou confirmar eu posso fazer de você meu anel de selar eu sei que o senhor está dizendo o senhor quer fazer de muitos o seu anel de selar o seu carimbo a sua assinatura onde o senhor vai confirmar tudo que essa pessoa decidir fazer mas isso só pode o senhor transformou Zorobabel no anel de selar foi na segunda vez que o senhor falou com ele porque primeiro ele tinha que colocar as mãos nos fundamentos e quando uma pessoa coloca as mãos nos fundamentos ela termina ela conclui ela tem glória ela tem uma glória maior os passos de fé dela são confirmados a verdade é que eu não posso levantar nenhuma parede colocar telhado antes de fazer o fundamento não adianta eu me preocupar com o acabamento antes de fazer um bom alicerce e o que o senhor está dizendo para nós é algo muito claro se preocupe com alicerce porque o resto vai fluir poderosamente você vai terminar depois do alicerce pronto você não precisa ter medo do resto eu vou te dar meios para o resto mas olhe para os fundamentos continue falando discernindo orientando despertando e que nesse momento vendas tenham caído entendimento o entendimento tenha se aprofundado o discernimento ampliado de cada pessoa assuma essa reunião venha com poder fale aos nossos corações toca profundamente cada coração que nenhuma pessoa saia dessa manhã de domingo da mesma maneira desse culto mas que saia daqui pessoas renovadas transformadas no nível mais alto de entendimento e maturidade que o senhor tem trabalhado para nos levar para essa maturidade assuma essa reunião passa do teu sangue aqui cubra-nos com teu sangue derrama graça e unção poder conduza que o teu povo tenha olhos tenha ouvidos para ouvir tenha mente para receber coração para absorver e guardar louvado seja o teu nome por tudo obrigada meu Deus pela sua bondade e fidelidade por estar aqui pela tua palavra amém 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 o evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia Jesus tomou nosso lugar pela punição do pecado para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna eu convido eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer eu recebo como meu Senhor e Salvador eu entrego tudo nas suas mãos eu deixo todas as pazes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador Jesus é a porta de salvação é o caminho a verdade e a vida ele é o pão da vida e ele te ama